. Um amigo meu, o Dias Roberto Núcleo, que trabalhava aqui, me chamou para ter uma vaca para entrar na Cravoa. Então, mandei fazer um corrinho. Santos para cá, um corrinho. E três meses, quatro meses, mais ou menos, me chamaram, veio aqui para ter uma entrevista com o Sérgio Brasil. Então, comecei a ir tudo bem. Fiquei trabalhando forte, amizade, tudo bem com ele. Fiquei trabalhando com uma mulher de dedo naquela avó, em gestão, no acabamento. E, como que me botava com o chefe? Fiquei trabalhando com a marca para trabalhar mais na obra, mas não ajudei. Mas, como eu trabalhei em uma marca na obra, um ano depois dali, fui para outra marca, trabalhei com uma feita chamada São Francisco Jolão, trabalhei mais com ele, 15 anos. Mas, não só fiquei só ali, não. Fiquei três máquinas. Dali, eu fui para cortar linha na costura. Depois, dali, eu passei, fui para a Oceadeira. Fiquei mais de cinco anos na Oceadeira. E, mas, tudo bem. Graças a Deus, amizade. Eu tive que ganhar um respeito a alguns poucos. Tive que brigar com alguns. Para o meu direito, o meu amigo. Ele não sofria por causa do deboche. Mas, na verdade, a Oceadeira tudo bem. Deus mudou tudo. Alguns foram embora. Mas, hoje, aqui, só que eu. Trabalhou, sempre tudo. Muda aqui mesmo. Então, agora, a maioria, no acabamento, foram três. Faltou na favela. Então, hoje eu estou aqui. Estou com 70 anos já. Estou na casa. Trabalho aqui. Vou fazer 41 anos. Daqui a dois meses. E, estou tentando trabalhar na casa. Mas, muita coisa. Trabalhei aqui. Amigades boas. Graças a Deus. Tudo bem legal. Com vontade. Mudou um pouquinho na sessão. Estou usando a Nova. Estou usando o mesmo companheiro que está no Traubоме. Está o DRAWOLO. O Toninho tem trabalho tudo. Eu . Fico muito feliz. Já estou aposentado. Faz dez anos já. Mas, continuo trabalhando. Mas, como eu goteiro, gosto muito... Eu agora . Estou te tirando. A minha vez. Então, mua. do governo. Mas eu continuo trabalhando na minha vida. Mas assim, tenho minha esposa minha estudamunda, minha filha está aposentada, já está chegando daqui dois meses. E teve um filho doido também, um é professor do Católico Adriano, tem duas nossas netas bonitas da filha dele. Então, eu acho que vou aqui, a Nepeu Alvade aqui, a minha família, tudo está aqui. E hoje em dia, tem muitos familiares, muita amizade, muito bom aqui, só. Graças a Deus por mim, eu agradeço muito a Nepeu Alvade. Enquanto se eu for um vó da filha, eu não não me lembro de novo. Ok?